Foram mantidas as atuais alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, sobre veículos novos. O anúncio foi feito hoje pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, no encontro em São Paulo com representantes da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia. No início deste ano, o governo federal anunciou que a alíquota do IPI para carros com motor 1.0 ficaria em 3% até 30 de junho. Mas com o anúncio feito nesta segunda-feira, o valor fica mantido até dezembro, assim como os carros com motores flex e os utilitários. De acordo com o ministro Guido Mantega, os valores foram mantidos porque no primeiro semestre deste ano, as vendas para o setor não foram muito expressivas. E tanto a Anfávia como a Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores se comprometeram a manter os níveis de emprego no segundo semestre. O governo também decidiu nesta segunda-feira manter o IPI reduzido de móveis, painéis de madeira, revestimentos de móveis e luminárias até o final do ano.